Pessoal, esse aqui é um Akai 1900, foi feito toda a manutenção, o recap, trocado os capacitores, feito toda a parte mecânica e ele não estava funcionando como deveria, agora ele grava lindamente em 3 e 3 quartos e em 7 e meio, que são as duas velocidades, aqui ele vai tocar em 3 e 3 quartos e vai gravar aqui no cassete, ele vai gravar no cassete. Tá gravando no cassete. Falei o tape. Desenso meu recorde, vou voltar. Olha aí, aqui é a gravação do cassete. Pra ver que é no cassete mesmo. Agora vocês vão ver, ele tocando no tape. Aperta aqui. O avanço, retorno. Retornando. Avançando. E essa gravação está em 3 e 3 quartos. Imagine a gravação em 7 e meio. Ele tem o contador para o cassete, tem o contador para o tape. Ele tem a equalização, ele tem alto-falante nele mesmo. Vai. Aqui é o sonho dos alto-falantes. Alto-falantes dele. Então, esse é o Akai 1900. Ele é root to reel, bobina a bobina, gravador de rolo, como é chamado no Brasil. E cassete. Esse aqui está completamente original. Ele tem um equalizador aqui extra, no botão, no final de volume. E ele tem aqui uma equalização para 3 e 3 quartos e 7 e meio também. Ele tem duas equalizações. E é um gravador lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Ele é de 1972. Gravador lindo. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.